Essa experiência de apresentar o TVZ, foi gostosinho? Quer fazer de novo? Foi gostoso de novo. Puxado. É puxado. E primeiro ficou assustado, né? Assim, agora que a agenda de show tem voltado, seria um pouco complicado fazer naquela pegada ali. Vim assim, de repente, fazer esse lance do Thiago, vem aqui, dá uma pontuada de uma semana, é gostoso, mata a saudade, dá aquela reanimada. Mas foi gostosinho? Mas foi gostosinho, cara. Eram três meses, se tornaram oito, bicho. Foi delicinha. Foi, era três e virou oito. A gente foi indo, né? Eles esqueceram que eu tava ali, bicho. Eu fui... Ô, Jason, e você falou que ficou... É que tava bom, bicho. Você falou que... Pra mim tava, eu tava curtindo. E eu cortando, cortando um canto... O Jason, não, o Jason. Jason, Jason. Você falou que você, tipo, tava com medo, né? De cara, na hora que recebeu o convite, ficou assustado. Tava cagando de medo, bicho. Muito medo. Aí, cheguei, a gente fez o programa piloto e tudo mais, e aí eu senti, não só que seria bacana estar à frente de um programa, mas também que teria um time muito bacana, que me abraçou ali, foi muito legal. Me ensinaram muito pro Vlad. É um cara que, sem palavras, me ensinou desde tudo, tudo, de posicionamento, de como falar e tudo mais. E hoje eu acho que, depois de ter passado por esse crivo aí de pessoas que sabem fazer TV, eu posso dizer que eu também sou cantor barra apresentador. Cara, por isso aqui. Você acha que isso é uma coisa do artista, essa inquietação do artista de estar, sabe, desbravando novas áreas? Sempre buscando coisas novas. Ah, cara, eu falo do artista e falo por mim também, como pessoa. Eu sou um cara que sou inquieto. Cada hora eu quero aprender um negócio diferente. E com a música também, sempre é dessa forma. Eu sou um cara que tô sempre ali, canto com a galera do rap, vou, canto não sei o quê, misturo no meu próprio trabalho, elementos e tudo mais. E vem uma grande influência do Tiaguinho também, que trouxe esse diferencial com o Pagode. O Pagode virou outro Pagode, depois que o Tiaguinho apareceu, e serviu também como um grande ensinamento pra mim, que eu venho seguindo a risca. Ô, Belo, e você também apresentaria? Eu? Eu acho que eu... Não, gostaria. Ideias totalmente plausíveis. Mas eu tenho muita coisa, né? Eu tenho um neto, um cachorro, pra pagar em casa. Quanto cachorro, pai? Agora eu tô com seis. Só seis. Só seis. E a cara? O serplante é muito bom. Três, né? Vamos falar uma coisa do Belo, seríssima. Eu, eu, seríssima. Dois filhos, seis cachorros. O Belo, não é só o Belo, essa voz potente, esse ícone, mas o Belo é um ditador de tendência desde os anos 90, porque hoje em dia o cabelo dourado, o cabelo platinado, dá mega na moda e tudo mais, mas Belo, que é o nosso grande muso, fashionista, desde o Soweto, já puxou. Verdade, verdade. Na época, qual foi a onda, Belo, que você falou, vou pintar meu cabelo? Qual foi a brisa que você fez? Na real, cara, isso aconteceu, começou com o Krigor lá atrás, né? O Krigor, que era do Exalta Samba. O Rodrigo vai ficar cabreiro, cara. Não, o Rodrigo... Ele fala que ele foi o primeiro. Para com isso. O Rodrigo andava de patins quando a gente estava... O Rodrigo não fala, aí baixou. O Rodrigo, quando a gente estava pintando o cabelo, ele estava andando de patins no hotel. O nosso presida dos Cornetas. Alô, presida dos Cornetas. Eu quero isso. Rodrigo, manda mensagem para a gente aí no Twitter. Manda, manda. Você que está no Twitter. Rodriguinho, eu tenho certeza que ele está vendo. Inclusive, esse final de semana ele está comigo. Inclusive, gente, a gente está ao vivo no Twitter, no Facebook do Multishow, tá? Só para reforçar. Ele está mandando beijo para o Rodriguinho. Não foi o Rodriguinho que fez isso. O Rodriguinho vendeu... Inclusive, chega aí, Rodriguinho. Chega aí, meu irmão. Pode entrar, por favor. Nosso presida dos Cornetas. Presida dos Cornetas. Hoje vai ter assunto. Ele vai querer pegar outra coisa. Leva a raquete para a minha caminha para eu deitar em você lá em Luanda, tá? Gente, cadê o cabelo? O cabelo já... Não, já foi do cabelo, já foi para outra coisa. Porque o Rodrigo é meu pato do tênis. Só para vocês saberem isso. Eu vou aproveitar que a gente está aqui. Você sabe disso. Tiaguinho. Conta, conta. Você também está deitando nele, né, Tiaguinho? Ele está bem, ele está bem, ele está bem. Não, porque quando eu joguei com ele, ele estava iniciando. Então eu ganhei todas mesmo. Ganhou todas mesmo. Foi mesmo? Aí sabe o que o Tiaguinho falava para ele quando o Tiaguinho ganhava dele? Sério. O Tiaguinho falou, não é, você não pintou o cabelo primeiro. Foi o Belo. Ó a rivalidade que está do cabelo, viu? Ô, Ferruge, me fala uma coisa. Você vai dar pano para a manga aí. Começa a treta do nada. Vou até mudar o assunto. Não tem treta isso. A gente é muito amigo. É brincadeira. É tuera. A gente tem um grupo de WhatsApp. Muito amigo. Eu, Belo e o Rodrigo. Não tem treta não, mas o Rodrigo que falou, mandou uma mensagem e falou assim. Foi ele primeiro, ele falou isso aí. Ô, Ferrugem, você é um cara que é mega famoso, onde você vai ser conhecido. Mas vem cá, lá nos seus verões passados, teve algum que você curtiu daquele jeito? Que se fosse hoje em dia, os Instagram de fofoca aí, ó. Sim. Rasgar. Aquele verão. Aquele verão. Aquele verão. Aquele, aquele. Teve, teve. Eu estava contando isso para a Thaís esses dias, ela chorou de rir. Eu lembro que eu fui a alguma praia dessa, assim, que é verão carioca e carnaval tudo mais. Qualquer praia tem um coreto, tem um negócio rolando. E eu estava lá e foi assim, bem no iniciozinho da cachaça ali. Gente, não beba. Com 18 anos para frente, só pelo amor de Deus. No início da cachaça. Eu já finalizei, pô. Já finalizei. Eu não lembro mais não, parei. Eu lembro que eu estava curtindo aqui, o baile, não sei o que, aquela coisa, era dança da manivela, essa época aí, né? Dança do vampiro, não sei o que. E do nada, eu só lembro de eu acordando já, com uma canga assim. Meu pai eterno. Só de sunguinha, dormindo no calçadão, e a galera passando por mim assim, sabe? Deu PT, foi? Deu PT, mas eu não lembro como foi, cara. Foi seu primeiro PT? É, botaram, sabotaram o meu copo. Acho que sabotaram o meu copo. Demais, né? Sabotaram o meu copo. Tch, tch.